Olá, você que acompanha as plataformas digitais da Rádio Sertão Central. Hoje estamos aqui na Oscars Lees, onde iremos mostrar as armações disponíveis, tá bom? E a maior promoção do ano já chegou, Black Friday da Oscars Lees, tá bom? Armações de R$ 59,00, de R$ 99,00, tanto feminina quanto masculina. Muitas opções de armações aqui pra você escolher a sua. Dia 23 de novembro já é a consulta, então marque agora mesmo a sua consulta. Iremos deixar o WhatsApp aqui na tela e aproveite o Black Friday da Oscars Lees neste mês de novembro. A organização do Rafael e o atendimento fica por conta da nossa amiga Rosiane. Vem pra Oscars Lees, você também!